é mais uma caixinha diferente aí pessoal que eu fiz essa aqui é uma caixinha para meríne gríceps esse aqui é um nó de pinho lá da terra da minha nona então ele é bem antigo aqui vai ser a entrada delas aqui é o tubinho de entrada ó lá então lá é o caninho de entrada esse nó de pinho eu usei por uns quase cinco seis anos também dentro de um aquário aí passava uma bombinha daquelas que fica colocando oxigênio dentro do aquário então ele tá bem curtido já o que que eu fiz aqui ó eu desbastei com uma serra copo o interior dele tá meio ruim pra ver mas enfim eu fiz um bom espaço ali para as abelhas poderem se alojar ali dentro e eu achei que ficou legal assim vai ficar um fazer um suporte legal para botar ela em cima ó e aí e aí deixar as meninas trabalhando aqui atrás vão fechar com uma uma rolha de espumante colocar aqui para vedar colocar aqui para vedar e é isso aí usando a criatividade aí fazendo uma caixinha bem diferente para as mirinzinhas caixa nó de pinho e aí e aí e aí e aí Obrigado.